Olá, família! É muito bom estar aqui novamente para mais um encontro. Hoje, vamos falar sobre a importância de a criança revisitar sua própria escrita. Acompanhando a aprendizagem de seu filho ou de sua filha, você já deve ter se surpreendido com a escrita de algumas palavras, não é mesmo? Não se desespere, errar faz parte do contexto. Ou melhor, para quem ainda está no processo de alfabetização e de ampliação de vocabulário, essas inadequações não chegam a ser um erro, apenas falta de prática. Não se pode aprender tudo em um curto espaço de tempo. Mas, considerando a máxima de que é errando que se aprende, temos que ponderar que os melhores momentos para o cérebro se desenvolver são aqueles em que somos desafiados. Por isso, é importante que a criança revise a sua própria escrita a fim de entender melhor o que foi escrito e aprenda a identificar as suas falhas. Então, como agir diante do erro? Primeiro, a criança precisa entender que a apropriação da escrita é um processo e não um passe de mágica. Durante o percurso da aprendizagem, é perfeitamente aceitável errar. Isto é perfeitamente normal não saber grafar corretamente uma palavra, de uma hora para outra. Assim como outras atividades, como as esportivas, por exemplo. Escrever exige de prática, por isso, deve haver persistência e esforço para superar os desafios. Nada de desistir, hein? Atletas só são premiados depois de muitos treinos, partidas, desafios e campeonatos. Para ser um campeão na escrita, é preciso passar por processos semelhantes, mas a vitória é certa. E eu, como mãe, como pai, como responsável, o que devo fazer? Estamos aqui para ajudar você. Ao perceber o erro, incentive a criança a retomar a leitura, para verificar se ela consegue reconhecê-lo. Muitas vezes, ler em voz alta ajuda, permita que ela se desafie a encontrar. Dar um empoderamento a uma criança nesse momento pode contribuir e muito para lhe dar segurança e motivá-la a prosseguir aprendendo. Incentivar a autonomia também é uma forma de ensinar. Sabe quando a gente para, pensa e escreve a palavra de várias maneiras para tentar lembrar como se escreve? Nesse momento, estamos procurando a imagem da palavra em nossa memória. E se a criança não ler, não reescrever a palavra corretamente, não terá como formar essa imagem. Caso ela não identifique o erro, você pode escrever a palavra em uma folha e pedir que ela leia e depois volte ao texto para comparar com o que ela escreveu. Então, deve apagar a palavra por inteiro e reescrevê-la. Usar o dicionário como uma fonte de consulta também é um recurso válido. Só ajude a criança a encontrar onde o vocábulo se encontra. Entre tantas palavras, ela pode se perder. O mais importante nesse momento é a reescrita, pois exige o engajamento da criança. Promove o diálogo dela com a escrita. Leva a reflexão, fazendo com que ela faça um tratamento do erro e, consequentemente, leve a aprendizagem. Lembra-se da analogia com o atleta que fizemos há pouco? Pois é, somente a prática leva à perfeição e colhem-se conquistas. Lembre-se sempre que, para sermos bons atletas ou bons artistas, temos que treinar muito com a escrita, não é diferente. Essas orientações valem para qualquer disciplina. Quanto mais prática, melhor. Outra sugestão é a retomada da tarefa após a correção do professor. A criança poderá arrumar as palavras erradas, verificar e completar os exercícios. É necessário sempre revisitar as atividades realizadas para verificar o que errou e por que errou. Além de todas essas dicas, lembre-se do que já conversamos sobre a importância da leitura. Ela é fundamental nesse processo, pois a criança precisa visualizar a escrita correta das palavras para fazer a sua imagem mental. Até o nosso próximo encontro!